Ele mora no momento, como é? Como é que é, Pituxo, o ar e do ano? Vim te contar uma cena muito importante Qual cena muito importante nesse tempo de 40? Ontem, eu tava se ganhando com uma baby, bro Aconteceu que eu entrar no sonho, mano E ele tava a me encostar, depois minha mente acelerou, mano Já imagino, já te imagino Mano, acelerou muito E eu tava no escuro Fizeste o que? Fizeste o que? Tirando a mão, olhei daqui, tava escuro Olhei ali, tava escuro O que eu fiz? Nem vi Foi loucura, foi loucura isso Imaginação, não tem como O que eu fiz? O que eu fiz? É que sou um tabacuia, bue, é que sou um tabacuia, bue Tá vontade de dormir de novo Tá vontade de dormir de novo Hey bro, não brincas, bati com a mão esquerda Jack Music 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 Que a mão esquerda Jack Music Com a mão esquerda Com a mão esquerda Jack Music A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL